Pessoal, boa noite. Olha só que covardia que fizeram. Colocaram fogo aqui na chácara. Infelizmente, a gente não sabe qual parte que tá queimando ali, mas é uma covardia que fizeram com a gente. Infelizmente, queima muitos animais, muitos ninhos. Nessa época, os passarinhos se reproduzem muito, então, infelizmente, queima o local deles. O pessoal é muito irresponsável pra tá fazendo isso. É um pecado com a nossa natureza, com os nossos animais. Olha só pra vocês verem. Que covardia. Eu tô aqui na janela da chácara, gravando pra vocês. Não consigo tá indo lá agora. Só consigo tá dando suma. Mas é uma irresponsabilidade o que estão fazendo com a nossa natureza. Uma responsabilidade tremenda. Olha só que pecado. Aqui é a nossa chácara. E fizeram isso aí. Amanhã gravo pra vocês.